Atenção comunidade, comunidade, comunidade Esse é o Eric JP, aquele pique só balança Os menor tá fazendo dinheiro e tá deixando isso subir pra cabeça Os menor tá fazendo dinheiro e tá deixando isso subir pra cabeça Pra comer uma buceta, nós vai jogar na roleta Pra comer uma buceta, nós vai jogar na roleta Pra comer uma buceta, nós vai jogar na roleta Gatão clonado faz a boa, dos menor fim de semana Thor Resort, caso do job, de quem quer Copacabana Thor Resort, caso do job, de quem quer Copacabana Thor Resort, caso do job, de quem quer Copacabana Canto fã na duviza boa, dos menores de semana Tó resort, todo job, de quem quer igual pra cá Papá comi uma buceta, nóis vai jogar na rolê Tô pra tocar na rolê, tô pra tocar na rolê Papá comi uma buceta, nóis vai jogar na rolê Tô pra tocar na rolê, tô pra tocar na rolê Papá comi uma buceta, nóis vai jogar na rolê Ô piques, olha e nós desenrola Hoje eu foteço a gostosa Ô barraquinha vai balançar e ela vai sentar na piroca Tó, 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 piroca Tó, 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 piroca Tó, 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 piroca Ó que da hora sentando ele é coca Tó, 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 piroca Tó, 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 piroca Tó, 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 piroca Ô piques, olha e nós desenrola É os menor, é os menor da leste Juntamente com os da norte, vai É os menor da leste Juntamente com os da norte, vai Juntam o bondão e elas vai tomar sacode Vai tomar, tomar sacante, vai tomar, tomar sacante O dão, o dão, o bondão e elas vai tomar sacante Vai tomar, o sacante, vai tomar, tomar sacante O dão, o dão, o bondão e elas vai tomar sacante Esse é o Eric JP, aquele pique só balão Moleque amado De DJ Eric JP, aquele pique só balão